Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Que esse perfume da Chanel me deixa no maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Sua boneca é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Yves Saint Laurent Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual a eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grife nesse rabo, vou te encher de jóia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro foda Mais uma vez te vejo tirando a Rupi Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo outro copo Mais uma vez, nós dois se trombando outra seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, bet de bandida, cara de princesa Vai Tchau